Fala galera, hoje vou passar a vocês o solo da música Larissa Fazer o solo no tempo normal, depois faço lentamente com a tabulatura Tom original, o A menor Solo, fica assim Lentamente, olha só, fica assim Começa aqui De novo Mais direto Próxima parte De novo Então vai ficar Ele faz, ele repete de novo, né Aí vem para os graves De novo Fiz uma pestana aqui, tá? Ficou? Aí a próxima parte Vem aqui na 7 De novo De novo Já ficou? E para acompanhar a música O A menor E o Mi Mi com 7 E o Mi A menor E o Mi A menor E a menor